Vamos para mais uma terça-feira bem informados, eu sou Larissa Duarte e no Dropstine de hoje você confere detalhes sobre o prazo de conclusão do desvio da BR-304, aumento no preço dos combustíveis, laudo sobre a origem do incêndio no Morro do Careca e uma campanha para arrecadar doação para a população atingida pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em vídeo publicado nas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra confirmou a entrega do desvio da BR-304 para esta sexta-feira. A ponte próxima ao município de Lages caiu no final do mês de março após chuvas intensas na região. A obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Como alternativa para quem deseja se deslocar entre Natal e Mossoró, os motoristas precisam alongar a distância do trajeto. Os postos de combustíveis de Natal voltaram a elevar os preços nesta primeira semana de maio, com o litro da gasolina saindo a R$ 6,59 e o etanol a R$ 5,29. A medida não segue nenhuma grande alteração nas refinarias ou fatores externos que possam ter influenciado. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivadas de Petróleo do Rio Grande do Norte, o Sindipostos, não se posiciona sobre os preços praticados pelos empreendedores do setor. E o laudo do incêndio ocorrido em fevereiro deste ano no Morro do Careca foi divulgado nesta terça-feira e aponta que as chamas tiveram origem indeterminada. Na perícia, diversos vestígios de resíduos sólidos foram encontrados, como latas, garrafas, copos plásticos e palitos de fósforos riscados. Na segurança pública, um homem investigado por lesão corporal contra a ex-companheira e estupro de vulnerável contra a ex-enteada foi preso em Tibau do Sul. O flagrante aconteceu em descumprimento da medida protetiva que o suspeito tinha em relação às vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda teria lesionado a ex-companheira no último domingo, jogando óleo quente no corpo dela. E se você quer ajudar a população que está sofrendo com os impactos das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Arquidiocese de Natal lançou uma campanha. O arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso conclama os fiéis a fazerem doações em qualquer valor em dinheiro até a próxima segunda-feira, dia 13 de maio. O valor arrecadado será enviado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que fará a distribuição para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Mais detalhes de cada uma dessas notícias você confere no portal Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!